Depois de uma semana de balanço nas contas da Prefeitura de Presidente Bernardes, o novo prefeito começa a colocar os pagamentos dos funcionários em dia. Hoje foi feito o encaminhamento para o banco do restante dos salários dos servidores que ainda não tinham recebido o pagamento de março. O prefeito assumiu após a renúncia de Lucas Rodrigues. Ele fala o seguinte, que a situação da Prefeitura é bastante complicada. Vamos ver. O novo prefeito de Presidente Bernardes, Reginaldo Luiz Ernesto Cardillo, usou a primeira semana no cargo para iniciar um balanço da situação financeira da Prefeitura, que, aliás, não é nada animadora. A Prefeitura está passando por muitas dificuldades. Dívida que já vem dos mandatos anteriores, dívida que já está vencida. Eu quero pedir para os nossos fornecedores que tenham um pouco de paciência e também tentando colocar a folha de pagamento em dia. O Executivo está com dívidas na casa dos 11 milhões de reais, dos quais, 3 milhões e meio precisam ser quitados com urgência. Cardillo pediu paciência e afirmou que, no momento, a palavra de ordem é economia. Números, né? Números não mentem. É economizar. Não tem outro caminho se não for economizar. Em meio às dívidas, o poder público passa por essa transição depois que Lucas Inag Rodrigues, que era o prefeito, renunciou. Inag alegou motivo de foro íntimo, dizendo que precisava dedicar mais tempo à família. A renúncia é mais uma reviravolta na política em presidente Bernardes. Lucas não cumpriu nem metade do mandato e deixou a Prefeitura pouco mais de um ano depois de um princípio conturbado no cargo. Ele e o vice, agora chefe do Executivo, foram acusados pela Polícia Civil e o Ministério Público de Supostos Crimes Eleitorais, durante a campanha, em 2016, quando venceram o pleito com quase 48% dos votos. Foram até presos preventivamente por quatro dias, antes mesmo de assumirem os cargos. Por fim, em dezembro passado, o Tribunal Regional Eleitoral deu parecer favorável aos dois. Pelas ruas, as pessoas acreditam em melhorias. A esperança é que caminhe para frente. Vai demorar um tempo ainda até se restabelecer, né? Porque o problema já vem caminhando há tempo já, né? A gente torce para ser melhor, né?